para o intervalo, mas a gente vai, vou te convidar para participar da entrevista junto comigo, que é a entrevista com a Monalisa, inclusive se você tiver alguma pergunta aí sobre esse evento. Ai, amo, tô acompanhando muito, a Gabi Azul tomando tudo. Perfeito. Então a gente vai agora, já tá tudo ok com o áudio da Monalisa. Bom dia, minha querida, mais uma vez. Bom dia, bom dia, Mônica, bom dia a todos que estamos assistindo, bom dia, Luana também. Bom dia, Mônica, tudo bem? Que bom que o Mônica voltou. Olha aí, que bom, deu tudo certo. Olha, você que representou muito bem aí o nosso Miss Brasil 2021, e tá aí na torcida como a gente aí, 2017, desculpa, e tá aí na torcida, né, para que a Gabi, que está nos representando muito bem, seja a grande vencedora. Como é que tá aí todos os detalhes? Bem, a gente tá numa expectativa, assim, muito grande, né, a gente teve pouquíssimo tempo aí para poder desenvolver esse trabalho de preparação com ela, mas ela é uma Miss muito dedicada, né, é uma menina muito inteligente, mãe de dois filhos, então ela teve que se virar, assim, 30 para poder dar conta da agenda de Miss Piauí, conciliar com a maternidade, com a advocacia, mas eu acho que ela não foi escolhida à toa, né, porque ela realmente é comprometida, então a gente tá super feliz de estar entregando esse resultado. O pessoal do mundo Miss, e que gosta de comentar, comenta que ela é a Miss Evolução, porque ela se permitiu trabalhar em equipe, e a gente tá entregando o melhor, a gente tem as melhores expectativas possíveis, e eu tenho certeza que ela vai arrasar amanhã. Não temos dúvida. Lua, qual a sua pergunta? Eu tenho mais uma colocação, eu queria muito elogiar o Style, que eu tô acompanhando a Gabi, eu tô achando lindo, porque não foi tirada a identidade dela pra ela ser Miss, pelo contrário, ela é Miss porque ela é mãe, ela sempre teve um toque de sensualidade muito forte, que vocês conseguiram mixar de uma forma muito linda, com formalidades diferentes, pra que ela não seja só isso, né, vocês abraçaram todas as versões dela, e eu tô achando lindo, tô com muito orgulho, e fiquei muito confiante, eu fiquei assistindo agora, eu realmente tô muito confiante, essa expectativa tá lá em cima. A gente fez todo um trabalho de imagem em relação à Gabi, justamente pra gente conseguir transmitir a personalidade dela, né, de uma mulher muito forte, de uma personalidade muito forte, e a gente queria transmitir isso nas nossas peças, né. Então a gente fez todo um trabalho de conversar, de entender um pouco da personalidade dela, pra que a gente conseguisse passar isso através dos looks. E eu tô super feliz com o resultado, com o que ela tá entregando, ela tá investindo em várias coisas diferentes durante o dia, pra mostrar essa Gabi que é diferente, que pode usar muitos looks, que pode ser várias versões, né. Então obrigada. Você que é especialista, eu tô super feliz com o seu elogio. E a gente vai ver imagens, porque pra quem tá conferindo aí o programa, a gente tá falando aí sobre o concurso que vai ser transmitido amanhã, ao vivo pela Rede Meio Norte, a gente vai ver as imagens aí da Gabi, nesse dia que foi assim, o marco, né, foi o grande dia, o Miss Universe, né, e ela tava aí lindamente brilhando e foi a nossa eleita. E agora estamos na expectativa para amanhã às 8 da noite. A gente quer que você faça um convite ao vivo aí, pra quem não queria conferir, não teve a oportunidade de acompanhar o primeiro evento, a primeira transmissão, agora vai ter essa oportunidade dupla, porque vai ser uma torcida dupla pra aí o Miss Universe. Faz um convite para todos aí, Monalisa. Bem, eu queria fazer um convite a todos que estão aqui nos assistindo, pra amanhã acompanhar esse grande marco, acho que pra Rede Meio Norte, pra uma TV piauiense, transmitir um concurso tão importante, tão icônico pra nossa cultura. Amanhã a gente irá assistir 27 mulheres, sonhos, famílias, porque elas levam tudo isso brilhar no palco. E eu prometo pra vocês, acho que eu que já tenho esse costume com o Miss Brasil, que vai ser emocionante. Que eu queria, inclusive, convidar todos a chamarem a família, porque eu acho que esse é um programa pra família, pra todo mundo assistir, com os amigos, pra torcer, pra mexer com as emoções. E vai ser uma noite inesquecível. E é claro, torcer também pela nossa piauiense. É isso aí, com você aí ao lado, nessa torcida. Então, cuidando desses detalhes que a gente sabe que são essenciais, e vai trazer muita força e muita segurança para a nossa Gabi. Obrigada desde já, estamos agradecendo por ela, né? Ah, Marinha, muito animados na torcida. Obrigada, gente. Todo mundo torcendo pela Gabi, enfim, torcendo para que o melhor aconteça amanhã. E esse foi um dos melhores quadros de moda, porque tivemos aí a sua participação, juntamente com a querida Lua. Beijo, obrigada. Um ótimo final de semana, um ótimo concurso aí pra todas nós. Vamos estar conferindo aqui ao vivo. E na próxima semana, a gente retorna com os comentários aí sobre esse grande dia. Beijos, tudo de bom. E obrigada, Lua. Obrigada pelo convite. Amei poder ajudar um pouquinho. E a gente, assim, com essas lindas e maravilhosas, vai pra um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos nos deliciar com essa calda de chocolate. Gente, o cheiro, tá? Vai mexendo, Emanuele. Vai mexendo e mostrando as imagens dessa delícia. Próximo bloco tem mais, tá não? Próximo bloco tem mais, tá não?